Soberano e Eterno Pai, nós cremos no Teu poder e nas Tuas misericórdias. Esta manhã de terça-feira nos colocamos diante do Senhor, entregamos nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ensine e nos ajude a confiar em Ti. Em meio a tantas adversidades que estamos enfrentando, sare os nossos corações. Clamamos pelo Brasil, Senhor. Tantas famílias estão desesperadas. Que a Tua mão se estenda sobre cada um de nós, sobre cada casa, cada hospital, cada lugar onde o Teu nome está sendo invocado. Porém, nós pedimos, não seja feita a nossa vontade, mas a Tua, Pai. Consagramos tudo o que somos em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia sempre. Em nome de Jesus. Amém. O Teu perdão e pela Tua misericórdia sempre. A CIDADE NO BRASIL